E antes de a gente acabar, Márcia, vamos falar de um grupo de voluntários bem bacana aqui. Ah, que faz um trabalho nos hospitais públicos, né? Vamos ver? Para muitos, esse aqui é um primeiro encontro. Hoje é meu primeiro dia de químio, né? E hoje começa a batalha. E ele veio com serenata. Há quem diga que também é remédio. Nós somos do Remédio Musical. É sempre um prazer estar aqui no hospital, a Galbê, fazendo esse som para vocês. Remédio que vem de dentro, sabe? Quando ela tira aquilo de dentro do coração, o remédio vem de dentro para fora, né? E não de fora para dentro, né? Você até esquece a dor, esquece que você está recebendo medicamento, né? Lembra dos filhos, lembra do esposo. A ideia da gente é essa mesmo, é de usar a música para transformar esse momento, né? E fazer você cantar junto, né? Porque a música tem esse poder, né? Eles aqui têm um repertório bem variado para dar conta de tantos pedidos aqui. Dona Josima, por exemplo, pediu uma música de incentivo, de força para ir para frente no tratamento. Tudo começou com um alã. E ele já fazia esse trabalho em hospitais da Bahia. Aí, quando ele veio para o DF, em 2009, ele começou a fazer o mesmo trabalho que ele fazia lá nos hospitais daqui. Só que ele foi chamando um amigo aqui, um amigo ali, outro amigo, que chamou outro. E ele formou esse grupo todo. E sempre tem espaço para mais um pai. Olha aí, nós temos a cantora do Goiás agora representando. Eu brinco com o pessoal que a gente é até um pouco egoísta, assim, porque a gente acaba ganhando muito mais do que a gente dá para as pessoas, né? E tem quem comece só mexendo o corpo, o pé, a mão. E já já está cantando, pedindo aquela música boa. Qual é a música que você quer ouvir? Paula Fernandes. Paula Fernandes, vamos lá. A gente vê a história. Em cada música, a gente tem um pedacinho da história e da gente. Aliás, quanta história é o 73, né, seu Rivalino? Eu já faria demais, né? É, barriou demais, é. E assim, a música também está construindo novas memórias. Isso é muito, dessa cara de Urbana, Flejau. Outra, como assim, não. Aqui tem hora que ela fala que não vai fazer mais, que vai desistir. Aí quando ela vem aqui, ela fica mais animada, fala que vai voltar. Isso significa cuidar da cabeça deles, cuidar da mente, cuidar do que eles estão pensando. E estar junto, né, estar do lado deles também no momento em que eles estão passando, muito provavelmente, Bruno, pelo momento mais difícil da vida deles. Que bonito. Tchau, gente. Bom fim de semana. Valeu. Na sequência tem Viviane Costa e o Globo Esporte. Márcia, obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau. 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 Tchau.